E olha, a Prefeitura de Arasatuba disse que vai estabelecer um diálogo com os vereadores para encontrar uma saída que não prejudique a continuidade dos trabalhos da empresa de valores Protege. É que a sanção da lei que impede que estabelecimentos desse tipo funcionem em área urbana foi publicada hoje, como nós mostramos no SBT Interior da hora do almoço. A medida começou a ser discutida depois do mega-assalto na Protege em outubro do ano passado em Arasatuba, No local do crime, vizinhos tentam retomar a rotina. A casa que fica ao lado do prédio atingido pelas explosões está sendo demolida. João Carlos comemora a nova lei. Fico contente, não dizendo assim, mal com a empresa, mas eu digo assim, bem para a população, porque é um risco muito perigoso, então eu acho que isso aí é muito bom. A partir de agora, por lei, as empresas só poderão ser instaladas na zona rural, distantes de 2 quilômetros, no mínimo, de colônias agrícolas, condomínios e bairros rurais, com 10 ou mais residências num espaço que compreende um raio de 200 metros. De acordo com o projeto sancionado hoje pelo prefeito Dilador Borges, as empresas do ramo, que estão sediadas dentro do perímetro urbano, terão o prazo de um ano para encontrar um novo lugar. Duas firmas desse tipo estão nessa situação em Aracatuba, entre elas a Protege. Atualmente, a empresa está no Jardim Presidente, zona norte da cidade. A obra do prédio já tinha iniciado quando o crime aconteceu. A nova sede é mais estruturada e com segurança reforçada. Mesmo assim, a presença da empresa no bairro sempre preocupou os moradores. A gente passava por ali e já não passa mais. Não fica mais na frente, de medo, né? Qualquer hora pode acontecer um estrago aí, querendo ou não, corre risco e medo, medo constante. Em nota, a Protege afirmou que a legislação está sendo analisada pela entidade que representa o setor. Já a Associação Brasileira das Empresas de Transporte de Valores declarou que a lei seria inconstitucional, pois violaria o direito adquirido das empresas já instaladas na área urbana. Colabarakin. A prints da empresa está sendo analisada pelaystiad. Às esta 발라s是的 gerações... ...... ...